Titãs carnívoros invadiram as cidades protegidas pelas imensas muralhas, e não bastasse os sobreviventes terem de enfrentar essas aberrações, precisam também encarar a tirania dos governantes. E aí pessoal, aqui é o Node, e hoje enfim chegamos em Ataque dos Titãs 2, o fim do mundo, então preparem-se, é hora do recap! Com o surgimento dos gigantes carnívoros, a humanidade precisou se esconder dentro de imensas muralhas de proteção. Mas essa estratégia veio por água abaixo, quando um Titã com um tamanho muito além do que era conhecido, abriu um buraco na muralha externa, permitindo a entrada de uma horda de gigantes. O caos se alastrou rapidamente, causando mortes das piores formas possíveis, e então as pessoas foram obrigadas a abandonarem suas casas e fugirem para os muros internos. O exército criou uma missão de contenção do buraco da muralha com explosivos, mas tudo deu errado. Um dos integrantes do exército chamado Eren acabou se revelando um Titã aliado, e agora ele pode ser a única salvação da raça humana. Quando Eren era apenas uma criança, ele foi usado como uma das cobaias de experiência genética por seu próprio pai, que estava obcecado em transformar humanos em verdadeiros monstros de combate. Nessa ocasião, o capitão Soda, amigo da família, estava presente e levou Eren imediatamente para um esconderijo, atrás das paredes da casa. Pois os altos membros do governo, juntos do general Kubal, invadiram a casa para interromper os estudos do doutor. Assim, levaram os pais de Eren e os executaram, e ainda queimaram toda a casa da família. Voltando ao presente, Eren acorda assustado e se encontra aprisionado por correntes e cercado por membros da sua própria tropa. O general Kubal entra no local e explica que a humanidade se uniu depois do surgimento de um novo inimigo, os terríveis Titãs. E embora os recursos para a sobrevivência tenham se tornado escassos, todos estão mais felizes, pois se sentem iguais. Porém, segundo ele, esse novo poder de Eren, tendo essa capacidade de se transformar em um Titã, ameaça essa existência pacífica dos humanos. Um papo furado absurdo. Eren tenta desesperadamente dizer que é um humano como qualquer um deles, mas o general se recusa a permitir que ele continue vivo e ameace sua soberania. A ordem é para que atirem no soldado e acabem com a sua vida. Porém, Armin se destaca entre os membros da tropa e sai em defesa de seu amigo, dizendo que foi Eren com sua transformação em Titã que salvou todo o exército na missão de Reconquista da Muralha. Ele garante ao comandante que seu amigo será um recurso valioso para a humanidade, lutando lado a lado com os humanos e protegendo a cidade. A capitã Handi Zoe também discorda com a ideia de eliminar Eren, que é bem da verdade, ela tem intenções de fazer experiências malucas para testar as habilidades monstruosas do rapaz. Armin teve um outro plano. Ele diz a Kubau que nos campos de agricultura próximos à muralha externa há um imenso míssel desativado. Com a ajuda de Eren, eles poderão pegá-lo para explodir o trecho da muralha e tampar o buraco da passagem dos Titãs. Porém, sua insistência em salvar o amigo só piora as coisas. O comandante começa a acusar Armin de ser um misterioso traidor responsável por sabotar a missão anterior e destruir os explosivos. Kubau então ordena que os soldados atirem e Eren continua desesperado e implorando que parem com aquilo. Ele tem uma chance de mostrar suas habilidades e trabalharem juntos. Vendo que seus amigos estavam prestes a serem mortos, Mikasa finalmente decide se posicionar contra Kubau. Mas o comandante questiona o porquê ela defenderia um monstro como Eren. As coisas saíram totalmente do controle, pessoal. O capitão Solda grita para todos pararem e começa a explicar sobre as habilidades do garoto. Aparentemente, Eren é capaz de se controlar enquanto é um Titã, mas sua consciência desaparece com o avançar do tempo. Antes que o capitão pudesse desenvolver melhor sua explicação, um tiro é disparado bem em seu peito, matando imediatamente Solda. Um tiro covardemente dado por Kubau. De repente surge uma explosão imensa vindo de cima. Cai do teto um Titã desconhecido esmagando o comandante Kubau e os seus soldados próximos. Membros da tropa começam a atirar incansavelmente contra o monstro, mas as balas são repelidas e ricocheteiam na pele grossa do Titã. O gigante mata os soldados facilmente com um único golpe e pega Eren em suas mãos. Eles tentam a estratégia do ataque no pescoço da criatura, mas são facilmente bloqueados. Assim como Eren, esse Titã demonstra sinais de consciência. Mikasa se posiciona para o combate e o Titã olha diretamente em seus olhos e, curiosamente, desiste de atacá-los, poupando suas vidas. O misterioso Titã começa a escalar para fora da torre, levando Eren em suas mãos. Após enterrarem o capitão Solda, o que foi uma grande perda para o grupo, pois ele era como uma família, a Capitã Hande assume o comando da pequena unidade e decide seguir com o plano de restaurar a muralha. Eles devem primeiro recuperar a bomba citada por Armin e, então, partir em direção às muralhas externas. Mikasa está relutante em voltar para sua antiga vila. São muitas lembranças terríveis do passado, perdas irreparáveis, mas decide que deve se unir a eles, pois eles são sua única família. Eren acorda em uma sala totalmente branca e iluminada, tocando uma musiquinha romântica bem desagradável para o momento. Ele, então, ouve uma voz familiar, porém detestável. Era o maldito capitão Shikishima. O homem explica que salvou Eren do Titã que o capturou, mas falhou em matar o monstro e apenas conseguiu fugir. Shikishima mostra antigas gravações a Eren, de décadas atrás. Aparentemente, os humanos estavam desenvolvendo super-soldados através da engenharia genética e acabaram criando seres gigantescos e poderosos que agora são conhecidos como Titãs. Porém, o governo perdeu o controle do vírus e ele começou a se espalhar dentro da população. E, aleatoriamente, uma grande parcela dos humanos se transformaram nesses monstros terríveis, destruindo a sociedade humana como conhecemos, levando ao colapso em pouco tempo. Os sobreviventes, que não foram infectados por alguma razão, se esconderam dentro desses enormes muros e, claramente, um sistema de governo foi implantado, se transformando ao longo dos anos na atual sociedade. Os quartos brancos em que estão nesse exato momento são construídos pelo governo a fim de monitorar cada passo da população, certificando-se de que eles esqueçam do passado em liberdade e assim sejam facilmente manipuláveis. O capitão afirma que o rompimento das muralhas foi planejado pelo governo para disseminar o pânico nas pessoas, pois eles estão começando a questionar o que estão escondendo além das muralhas. No entanto, o capitão vê a esperança em Eren, pois ele é capaz de manter a consciência após se transformar em um Titã. Ele acredita que juntos podem impedir o governo de explorarem seu próprio povo. Os dois saem do esconderijo e Shikishima apresenta a Eren seus seguidores rebeldes. Eles estão com uma grande parte dos explosivos que roubaram do comandante Kubau. Ele também demonstra as antigas armas usadas antes da guerra contra os Titãs, que apesar de ineficazes contra os gigantes, costumavam servir muito bem contra humanos. E isso pode ajudar bastante, segundo ele. Shikishima entrega a Eren um equipamento de propulsão e diz ao rapaz que ele está no controle de seu próprio destino, de agora em diante. Enquanto isso, o esquadrão já conseguiu transportar o míssil para o caminhão e planejam seguir o curso em direção à Fenda da Muralha, antes que qualquer Titã notem a presença deles. Mikasa olha fixamente à distância, relembrando os tempos mais felizes quando ela ainda estava com seus amigos e tinha ao menos um pouco de paz. O grupo se dirige à cidade, mas Armin para bruscamente o caminhão, quando vê um veículo blindado fechando a passagem logo à frente. Um bando de soldados rebeldes aparecem e apontam suas armas para o esquadrão, e só assim podem ver que Eren está entre os homens suspeitos. Ele se desculpa com Mikasa por deixá-la preocupada, e diz que possui um plano para executarem juntos. Shikishima surge repentinamente, como sempre, e começa a examinar o míssil que o grupo resgatou. Para variar, a Capitã Hande fica empolgada, gritando felizona ao ver o arsenal supremo do grupo rebelde de Shikishima, e salta para dentro do tanque, caindo de cabeça lá dentro. É, essa é a Hande malucona de sempre. Porém, Shikishima diz que vai confiscar a posse do míssil, ameaçando o grupo com as armas, caso eles se recusem. Ele explica seu plano para derrubar o governo. Ele pretende derrubar os muros internos, para que os titãs invadam a cidade e matem os membros do governo, desmoronando o atual comando permanentemente. Eren fica chocado com o plano do Capitão, pois ele pensava que eles iriam usar os explosivos para consertar o muro. Ele questiona sobre as vidas das pessoas que vivem dentro da cidade, mas Shikishima acha que eles merecem a morte, pois são culpados de permitirem a existência de tal tirania e aceitarem calados. O Capitão diz a Eren para abandonar seu passado e aderir à causa rebelde, mas o rapaz começa a se lembrar de todas as mortes e o sofrimento que passaram por causa dos titãs. Ele grita em fúria e diz ao Capitão que se recusa a esquecer seu passado. Ele parte para cima de Shikishima, mas é jogado no chão imediatamente. Eren se levanta e tenta atacar o Capitão novamente, mas o homem se esquiva de todos os seus ataques e ainda desafia o rapaz a se transformar em um titã, enquanto Eren continua insistindo em levar uma sova do Capitão. Os ataques de Eren são completamente inúteis, sempre acaba de cara afundada no chão. Mikasa pede ao Capitão que pare de bater em seu amigo, mas Shikishima apenas ri e desfere um chute na garota, o que deixa Eren fora de si, estupidamente tentando pela milésima vez atacar o Capitão e acabar sendo humilhado por ele. Armin tenta traçar um plano de ataque, então Sanagi observa uma torre de pedra que parece bem instável. Antes que Shikishima pudesse enterrar sua espada em Eren, uma maçã bate em sua cabeça. Armin está gritando com o Capitão e ameaça explodir todos em volta, usando uma engenhoca que ele mesmo criou. Seus companheiros pegam Eren em segurança e o levam até o caminhão, mas o Capitão não acredita na ameaça de Armin e tem certeza que ele está blefando com um dispositivo falso. E fala para sua tropa de rebeldes que se preparem para atirar em todos. De repente, um gancho passa pelo rosto do Capitão e atinge o Pilar de Pedra. Era Sanagi que salta à frente de todos e começa a puxar a estrutura para baixo. Ele grita para Armin fugir e continua puxando com toda sua força. O Capitão dá o comando e as tropas disparam contra o soldado que é brutalmente ferido, mas ainda continua puxando e consegue derrubar o Pilar bem em cima do caminhão com explosivos. O grupo aproveita essa oportunidade para escapar da imensa explosão que quase acerta o míssel na carroceria. Mas enfim, conseguiram fugir a salvos com a dor de terem mais um amigo morto. Mas não pense que está tudo bem. Shikishima está vivo e continua sua insistência de querer levar o míssel com ele. E como será que ele vai fazer isso? Para a surpresa de todos, o maldito tira sua espada e crava em seu próprio peito, o que faz surgir inúmeros ossos em suas costas. Uma onda de energia roxa envolve o Capitão e ele inicia uma transformação bizarra em um imenso Titã. Armin olha para o gigante em estado de choque e percebe que o Capitão foi o monstro responsável por ter levado embora seu amigo e matado o comandante. Eren também quer cravar a espada em seu peito e se transformar em um Titã, mas Jean o impede, pois eles não sabem se isso vai realmente funcionar. Ele diz a Eren que, ao contrário de Shikishima, ele não está sozinho. Eles são uma irmandade trabalhando juntos e derrotarão o maldito monstro. O Titã blindado caminha em direção ao grupo e continua demonstrando seu poder colossal, destruindo facilmente dois outros gigantes na porrada. O esquadrão avança em direção ao Titã, usando algumas estratégias para distraí-lo. Sasha aproveita a oportunidade e atira uma flecha explosiva no olho do demente, cegando-o por pouco tempo. Jean voa ao redor do monstro e o ataca no seu ponto fraco, entre as carapaças, enquanto Mikasa corta fora os dedos daquela coisa. Eren voa por baixo do monstro e corta seu tendão, fazendo com que Shikishima caia de joelhos. Jean vê isso e voa em direção ao gigante, tentando desferir o último golpe letal em sua nuca, mas o Titã se vira para acertá-lo. Eren consegue chutar seu companheiro de equipe, salvando-o da morte, mas é amacetado com um soco nos prédios. O gigante se vira e segue em direção ao míssil, mas antes de poder agarrar o explosivo, ele nota uma explosão de energia verde. Era o soldado Eren, se transformando no Titã após quase ser morto. Os Titãs gritam ecoando um som ensurdecedor, e partem para cima um do outro, trocando socos colossais, mas Eren logo fica em desvantagem, já que seus golpes não danificam a armadura de Shikishima. O Titã blindado passa a dominar a luta e derruba Eren no chão, com um chute devastador na cabeça. Shikishima caminha em direção a ele, planejando finalizar seu oponente, mas o Titã guerreiro agarra uma hélice de helicóptero ao seu lado e crava em seu inimigo. O ataque quase corta o Titã blindado pela metade, e Eren reúne todas as suas forças para uma joelhada fatal, que arremessa o Titã voando para trás contra os prédios. Shikishima começa a voltar ao normal e Eren solta um grito de vitória. Ele caminha em direção aos seus amigos e começa a levantar a bomba para fora do caminhão. Ele a carrega em suas costas e começa a escalar a muralha, com seus companheiros o seguindo de perto com os ganchos propulsores. Eles chegam até a altura certa para explodirem. Eren então coloca a bomba dentro da cratera, mas suas energias acabaram, ele está no limite da exaustão. A transformação está começando a deixá-lo inconsciente. Mikasa nota que ele não está bem e salta em suas costas, abrindo um corte na nuca de Eren. Ela tenta despertar seu amigo que ainda vive lá dentro, lembrando-o de sua promessa de levá-la para ver a imensidão dos oceanos. O rapaz logo recupera a consciência ao se lembrar de suas boas memórias e prossegue para enfiar o míssel na fenda da parede. Afastado dali, a Capitã Hande conseguiu sobreviver à explosão do combate contra os rebeldes, pois ela estava dentro do veículo blindado, se vocês bem lembram. E até ela se surpreendeu com sua própria sorte e começa a recolher os lança-foguetes do arsenal rebelde. Porém havia outro homem misterioso a seguindo. E quem seria esse, galera? Mikasa consegue remover Eren do interior do Titã, e Armin já conseguiu instalar o cronômetro no explosivo, configurando-o para explodir em 5 minutos. Quando a equipe está prestes a se mandar daquele lugar, vem o maldito comandante Kubau de pé e vivo bem em cima da muralha. O canalha de alguma forma sobreviveu ao ataque dos Titãs, e tenta subornar o esquadrão se deixarem a muralha como está e entregarem Eren aos cuidados do governo. Obviamente a equipe se recusa em fúria, o que leva o comandante a atirar contra eles, atingindo diretamente em Armin. Kubau grita que não há nada do lado de fora, ele insiste que o povo precisa viver confinado na muralha para ser feliz. Antes de terminar seu discurso, ele é atingido por inúmeras flechas disparadas por Sasha e cai de costas. É pessoal, mas pra surpresa de todos, Kubau também começa a se transformar, se erguendo naquele Titã colossal que destruiu a muralha há dois anos atrás. A equipe avança em direção ao gigante para vingarem todos seus amigos e familiares mortos, mas é difícil se aproximar daquele monstro, pois o Titã espele altas temperaturas do corpo. O Colosso tenta capturar o míssil e impedir a explosão da muralha, enquanto o cronômetro continua na contagem regressiva. Jean ataca o Titã tentando impedi-lo de destruir a bomba, mas é morto por um único golpe do monstro. Inacreditável, pessoal! O gigante se vira em direção a Eren e tenta agarrá-lo, mas é atingido por um míssil disparado pela Capitã Handi. Kubau ainda tenta alcançar a bomba, apesar de seus ferimentos. Eren novamente tenta uma investida, voando para as costas do Colosso. Ele sobe para mais perto do comandante, e quando o cronômetro chega ao último segundo, surpreendentemente nada acontece. O maldito Titã foi capaz de danificar o detonador, e Mikasa precisa agora correr em direção a bomba para tentar consertá-la, mas não tem ideia do que fazer. É, e vejam mais uma surpresa. Shikishima sobreviveu à luta contra a Eren, e aparece atrás da garota, zombando dela como de costume, e joga a Mikasa no chão. Ele está desapontado com a humanidade por escolherem a segurança em confinamento, ao invés da liberdade, pois percebe que viverão eternamente em função de reparar a muralha. Mikasa tenta convencer o Capitão de que ele ainda pode libertar a humanidade, se destruir a tirania que está oprimindo as pessoas, ou seja, Kubau. Bem, Eren conseguiu se aproximar do Titã, apesar de sua alta temperatura, e abriu a nuca do bicho para acertar Kubau. No entanto, Eren é puxado pela mão enorme do gigante, antes que ele pudesse dar o golpe final. No momento em que o Colosso está prestes a devorar o rapaz, Shikishima surge transformado em Titã, escalando a parede rapidamente, enquanto segura o míssel, o que faz Kubau soltar Eren e partir para cima do outro Titã. Shikishima agarra o míssel e o empurra direto para dentro da boca do Titã Colossal, causando uma enorme explosão que destrói os dois juntos. Uma reação em cadeia leva a uma segunda explosão, que quebra a parte superior do muro, causando uma chuva de blocos de concreto. Eren tenta desesperadamente escapar daquele caos, ele foi arremessado no ar pela onda de choque, mas é salvo por Mikasa, que se recusa a perder o amigo, e as imensas rochas, enfim, selaram o buraco da grande muralha. Eren e Mikasa escapam da queda e sobem no topo do muro. Apesar de todas as perdas, a missão estava completa. Eles finalmente conseguem ver o oceano ao longe e ficam maravilhados com sua beleza. Porém, não perceberam as câmeras que os vigiavam secretamente pelas costas. E uma voz robótica revela que há planos para os dois no futuro. E ao menos, por enquanto, a jornada contra os Titãs estava encerrada. Vejo vocês no próximo Recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho